Entre os dias 18 e 21 de setembro, acontece em Lages a 11ª edição do Seminário de Inclusão, que prevê durante toda a semana a realização de uma série de atividades voltadas à sociedade para a conscientização da inclusão da pessoa com deficiência. O seminário, na verdade, começou em 2010, como seminário, por uma provocação da Secretaria Municipal de Educação, que colocou para a gente uma provocação no sentido de que a gente criasse uma ação de inclusão. E é um momento em que a gente abraça mais a comunidade no sentido de discutir políticas públicas, de discutir acessibilidade, inclusão, não só na academia, mas também no mercado de trabalho. Então é um momento em que a gente puxa demandas que nos são apresentadas pelas pessoas com deficiência, professores familiares, e verifica como universidade de que forma a gente pode fazer algum tipo de intervenção. O berço do seminário foi a Universidade do Planalto Catarinense, a Uniplac, que hoje atua cedendo espaço para as palestras com a proposta de, além de formar profissionais preocupados com acessibilidade e inclusão, também trazer essa reflexão à comunidade como um todo, trazendo uma programação gratuita e aberta ao público, dentro e fora da Uniplac. Traz os nossos pesquisadores para absorver as demandas, também para apresentar aquilo que tem sido feito. Nessa edição especificamente, nós temos um período em que o nosso pessoal de Centro Especializado de Reabilitação, que é a referência no sul do Brasil, apresenta algumas das suas atividades, que muitas vezes não são publicizadas, até pela nossa condição de limitação de espaço, mas que é um público de interesse, um público-alvo, o nosso Centro Especializado de Reabilitação, atender as pessoas com deficiência e também os seus familiares. Os movimentos de discussão, eles passaram, primeiro, pelos cursos de licenciatura, que então são os professores mais acolhedores da discussão. No entanto, os cursos também que lidam com a arquitetura dos lugares, que é o curso de engenharia, de arquitetura, também assumiram esse olhar e começaram também a respeitar as questões da própria legislação, que a gente tem no país, uma legislação que regula o espaço acessível para todas as pessoas. E a partir de então, a cada seminário, a gente vê que outros cursos vão se interessando, porque o convite é livre. Todos os profissionais vão lidar com pessoas com deficiência. E hoje, todos lidam, né? Os cursos da saúde, todos eles têm inserção, não por disciplina, exatamente, mas por entrar em contato com as pessoas com deficiência. Os alunos vão participar, efetivamente, de todas as ações que começam na segunda-feira e vão até quinta. Então, há uma programação específica para todos os dias. A gente espera, de fato, a grande inserção dos alunos, como normalmente acontece, auditório cheio para esse tipo de demanda. E aí começa também a interlocução entre as pessoas com deficiência, seus familiares e os nossos alunos. As palestras vão ocorrer durante toda a semana, com programações marcadas no período da tarde e noite. O tema principal, o capacetismo. Para ajudar na divulgação e também dar mais voz aos profissionais engajados na causa, a Câmara de Lages realiza também uma sessão especial no dia 14 de setembro. Aqui na Câmara de Vereadores, nós já estamos realizando a terceira edição, o terceiro ano de sessão especial para divulgar este seminário, para fazer com que toda a comunidade esteja presente, que tenha no seu dia a dia mais consciência no trato, nas questões atitudinais com as pessoas. Parte importantíssima do evento é o décimo encontro de luta pelos direitos das pessoas com deficiência. Comemorado todos os anos no dia 21 de setembro, a data faz parte da semana de inclusão e vai contar com uma programação bem variada de diversas entidades. O COMPED, a SDF, Associação Serrana de Deficientes Físicos, APAS, Associação de Pais e Amigos de Surdos, a DEVIPs, Associação dos Deficientes Visuais do Planalto Serrano, APAI, Uniplac e o SER-2. Das nove da manhã às cinco horas da tarde, no calçadão da Praça João Costa. Nesse ano nós estamos preparando, as entidades vão fazer apresentações artísticas de trabalhos que eles desenvolvem dentro da própria entidade com seus afiliados, e também apresentação de trabalhos manuais, apresentação de outras atividades, não só artísticas. Todas as entidades vão estar fazendo algum tipo de apresentação lá no Espaço Cultural, no calçadão João Costa. Então nós estaremos ali desde as nove horas da manhã, com todas as entidades reunidas, vamos fazer uma abertura desse evento, aonde as entidades estarão expondo, que também teremos lá, nesse dia, a tenda das sensações, tenda dos sentidos aí. Às vezes eu troco o nome, não lembro como é que era essa prerrogativa, que vai ser a Secretaria da Saúde que vai estar organizando esse momento. Então a gente convida aí os nossos munícipes para participarem lá, além de presenciar as capacidades das pessoas com deficiência, se interarem de um conselho, que é um organismo dentro da sociedade que busca os direitos da pessoa, porque não é porque nós estamos falando de pessoa com deficiência que nós temos que individualizar ou excluir. Não, são apenas, não, são direitos de todos. A programação completa do seminário está disponível no site da Uniplac, uniplaclages.edu.br. A pessoa tem que ser reconhecida pela sua humanidade, não importa a condição que ela esteja. Então não é nem para glorificar e nem para desfazer, mas reconhecê-la como pessoa, como cidadão brasileiro, catarinense, lajano, e que é isso que nos importa. E a educação pode fazer toda a diferença nisso. A educação pode fazer toda a diferença nisso. Até a próxima. Obrigado. A educação pode fazer toda a diferença nisso.